Rose, hoje nós tivemos o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, no rádio primeiramente às 6 horas da manhã, aquele bloco de 25 minutos e hoje é o dia em que tivemos as propagandas para o Senado, para deputados estaduais e também para o governo do Amazonas. E a gente observou que tivemos alguns candidatos só, das grandes candidaturas, se é que podemos chamar assim, que tiveram o programa exibido. Para Senado a gente teve ali o Coronel Menezes do PL, tivemos Omar Aziz do PSD e também Arthur Neto do PSDB. Os outros candidatos não tiveram o programa exibido, não conseguiram colocar o programa no ar. E para o governo do Amazonas seguiu mais ou menos a mesma linha. Tivemos aí o programa de Eduardo Braga do MDB, o programa também de Wilson Lima, governador candidato à reeleição do União Brasil e também de Amazonino Mendes do Cidadania. Como é que a gente pode avaliar esse primeiro dia, hein, Rosi? Essa ausência das outras equipes, que já tem tempo muito curto para essa exibição da propaganda de TV e rádio, é uma demonstração talvez que elas não tivessem preparadas para esse início, mas devem estar correndo atrás do prejuízo para entrar com a propaganda já na próxima semana também, porque ninguém pode perder tempo, a campanha é muito rápida, a propaganda vai até finalzinho de setembro, né. Me diz aí a data correta, mas ela é até final de setembro, vai passar voando. Agora, Rafael, o tom de cada um é o que chama a atenção, claro, né, eles dão uma demonstração de como é que eles veem esse início de campanha. Primeira coisa que eu acho interessante é porque a pauta da eleição em todo o país, e aqui no Amazonas também se repete, a gente tem ouvido analistas, precisamos ouvir até um pouco mais, nunca mais a gente trouxe o professor Afrânio aqui, mas eles, eu converso sempre com ele, ele me diz, olha, a pauta de decisão, inclusive, do voto do eleitor, o encaminhamento da campanha, ela deve seguir muito um parâmetro de mostrar o que está acontecendo na disputa presidencial, assim, nunca a disputa presidencial vai influenciar tanto no tom, no sentimento das pessoas e também no voto, ela vai ser muito nesse sentido. E aí, nesse sentido, eu reparei, por exemplo, que o presidente Bolsonaro ficou de fora da propaganda do Wilson Lima, que é o palanque dele aqui no estado do Amazonas, e o Lula, claro, se fez presente, por meio, inclusive, da sua gravação, elogiando, falando do governo Eduardo Braga, e em outros momentos do conteúdo, né, o Braga relembrando aí como era a sua parceria com o Lula quando foi governador e quando o Lula foi presidente. Então, acho que o primeiro ponto, penso que o primeiro ponto a gente observar é que no primeiro dia de campanha, Lula aparece nessa propaganda de TV, o Bolsonaro não. Isso deve trazer algum indicativo, porque, claro, que eu vejo que para o Eduardo Braga, nesse momento, eles consideram que esse trunfo de estar no palanque do Lula é importante, ele precisa reverberar, ele precisa colocar isso em maior evidência. Algumas pessoas indicam, a gente até trouxe o resultado da pesquisa IPEC, que esse impacto ainda não foi percebido, esse impacto que era esperado para a campanha do Braga, talvez eles avaliem que precisa um pouco mais de tempo e que a propaganda pode impulsionar isso. O presidente Bolsonaro, que tem um eleitorado cativo em Manaus e foi sempre uma questão de sobrevivência do governador Wilson Lima, se manter aliado do Bolsonaro, disciplinadamente elogiar o presidente nos momentos mais difíceis, a gente já falou isso o tempo todo, para esse primeiro dia de propaganda não foi prioridade dele colocar o Bolsonaro, sua imagem associada a Bolsonaro. Fez outras opções, inclusive a de fazer ironias e deboche de seus adversários, criando um personagem aí, bem engraçadinho, que deve ser uma estratégia, é uma estratégia também da propaganda, de usar o excelente tempo que ele tem para fazer contraponto e colocar, de certa forma, ironias e tal, brincadeiras que depreciem a imagem dos adversários. O nome do personagem mistura o nome do senador Eduardo Braga e do amazonino, são os adversários dele. Se você tem decorado aí, pode falar, que eu não sou boa de decorar nome, nem data. É, só para trazer aqui aquele primeiro dado que você pediu, a propaganda no rádio e na TV, Rose, ela vai até o dia 29 de setembro, como você falou no finalzinho aí do mês de setembro, né? Em relação ao nome do personagem utilizado no programa aí de Wilson Lima, é o Brasonino. Claramente uma ironia aí a adversários, né? É, e a fala dele, né? Ele ironiza o que os adversários estão criticando a respeito do auxílio permanente, por exemplo, que é um grande trunfo do governador para essa disputa eleitoral. E o personagem ironiza esse auxílio, dando exemplos de outras questões que são negativas para o amazonino e para o Eduardo Braga, fazendo associações mentais, fazendo críticas ácidas, por meio do deboche, sem citar exatamente os candidatos. E isso também acaba sendo uma estratégia eleitoral, né? Porque você vê que as decisões que têm saído em relação da justiça eleitoral, elas estão preservando esse tipo de crítica e esse tipo de atuação das campanhas eleitorais. Agora, deixa eu te falar, Rafael, começou hoje, né? Agora vai ficar esses horários fixos de manhã, na rádio, no final da tarde e meio-dia e no início da noite da TV. E ainda tem aquelas inserções que vão entrar o tempo todo nas rádios e nas TVs. E aí a gente começa a viver desses jingles, né? Eu acordei, eu estou desde de manhã com o jingle do Eduardo Braga e do Wilson Lima, que tem os maiores tempos, na mente, porque eles repetem várias vezes aquele refrãozinho e isso deve... E esse é feito de forma proposital, para pegar e para fazer o eleitor ficar pensando nisso, né? Ficar lembrando que eles são candidatos, eles são opções para votação. É o período da campanha eleitoral, daqui a pouco começa a intensificar também aqueles bandeiraços nas ruas. E aí, sim, as pessoas saem daquela situação de estar mais alheias à política e começam a procurar os nomes para decidir os votos. A ideia é essa mesmo, né, Rosa? Ficar na cabeça é viralizar, que a palavra da moda é essa agora, é viralizar na mente das pessoas, né? Você fica um tempão com a mesma música. Enquanto gruda na cabeça no período eleitoral, está tranquilo, né? Porque está alcançando a estratégia. Ruim é quando passa o período eleitoral e a gente ainda fica lembrando essas jingles de campanha. Tem músicas do Gilberto, que a gente lembra até hoje, né? Tem outras também, que a gente ficou na cabeça até hoje. Então, cumpriu mais do que o seu propósito. Falando em justiça... Sim, sim. Voltando um pouquinho na coisa do jingle, eu devo confessar que eu sou meio viciada em jingle. Eu gosto, eu lembro de jingles muito antigos, porque tem uns que são muito bons mesmo. O do Gilberto que você citou é um clássico, é. Ele é muito bonita a letra do jingle do Gilberto, assim. Ainda mais quando ele colocou na voz do Davi Assayag, então é uma música que dá para a gente ouvir. Eu gosto bastante da letra, né? Então, assim, esses jingles... Mas eu tenho outros que só é de grudar, né? Do Amazonino, do Alfredo Nascimento. Tem vários aí do Omar, que eu lembro vários. Acho que rende uma matéria essa coisa dos jingles. É muito interessante, porque você vê que é uma opção também, às vezes, até para os deputados, para os proporcionais, né? Mas eles recorrem a... Chico da Silva, por exemplo, né? Para fazer esse tipo de propaganda e ajudar, né? A viralizar, como dizem. Ainda mais na época do TikTok, talvez você não tenha sido nem tão bem aproveitado pelos proporcionais nesse momento. Ou ainda vai ser, né? Nesse um mês de correria de campanha. Olha, Deus nos livre das dancinhas de TikTok com jingle de político, pelo amor de Deus. Eu acho que deviam, viu? Eu vi alguns políticos, por exemplo, o Omar usou as dancinhas como atrativo e essas estratégias para ter alcance, né? Nas redes sociais, mas botou outras pessoas para dançar. Eu acho que eles deveriam pagar esse bico aí, sim. Mas eu não vou citar o nome, né? Tem gente que usa bem a rede social, citando, por exemplo, aí o Sinésio, o Sinésio Campos. Eu vi que ele, desde há algum tempo, já há alguns meses, tem usado bem a rede social dele. Até pessoas, coisas que fazem deboche com a imagem dele, ele foi lá e reverteu favoravelmente. Esse é um grande lance também, né? Da propaganda, de quem compreende essa questão do Marx, ou quem nem é do Marx, mas tem boas sacadas, né? Então, o Sinésio, por exemplo, teve. Amazonino, lá atrás, quando a palavra negão era associada de forma depreciativa ao ex-governador Amazonino Mendes, eu lembro que teve a campanha, agora eu não vou lembrar, o ano, que ele usou um jingle que foi muito bem produzido, aí no Largo do Sebastião, garotinho dançando, Amazonino tá voltando pra você, e aí no final terminava o negão, é legal e tal. Se eu ficar aqui, eu vou cantar os jingles todos os jingles que eu lembro de algum ensino. Mas, assim, ele é utilizado, pode ser utilizado muito bem nessa estratégia. E aí, nesse primeiro dia de campanha, você viu que quem tem o maior tempo, tem o tempo maior mesmo, acho que tem mais de um minuto na frente do Eduardo Braga. E, gente, mais que o dobro do Amazonino, talvez, o Wilson Lima, utilizou bem, apresentou essas propostas, teve ele falando, teve o jingle, ainda fez um personagem pra fazer críticas, pra não parecer tão agressivo com os adversários, se uniu bem pra esse primeiro dia aí. O Amazonino mesmo tinha um comentor, né, do primeiro dia dele. Rafael, quer acrescentar alguma coisa? A campanha de Amazonino foi muito assertiva, eu falo no ponto de vista de ir direto pra proposta. Como o tempo é curto, né, do Amazonino Mendes, ele foi direto pra proposta. Começou com um jingle ali, rapidamente, e aí com uma crítica rápida ao governo atual, à administração atual, né, e ele já partiu pra proposta, falando que vai aumentar o auxílio permanente, falando que vai fazer isso e aquilo, enfim. Foi bem rápido, mas direto pra proposta. É, ele foi naquela, bem na imagem que ele tem, né, de alguém realizador e de programas sociais que por muito tempo atingiram a população e garantiram ao Amazonino todo o histórico político dele. Aí ele fala do leite do meu filho novamente, né, de ter manutenção e aumentar o auxílio permanente e o que ele tem feito agora, nesse período todo, por meio da equipe dele, que são ataques ao governador Wilson Lima. Então, o tom dele é esse, né. do leite 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 do le